Fala aí galerinha do Youtube que eu sou o Mica Nicolas Não falei, eu estou sem internet Né? Então, vamos jogar na churma Opa! Esse robô não vale a metade Opa! Tudo bem, Fala! Sua teoria! Ata! Fala! Fala de santiago! Um dos para estábamos! Fala de santiago! Certo! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.